Eu nunca mais vou me olhar no espelho, Scooby. Pode crer. Agora vamos ver quem é que está por trás disso. Por que resolveu fazer uma coisa dessas? Foi ciúme. Tá legal? Eu estava com ciúme dele. Mas por quê? O salsicha disse isso. O salsicha disse aquilo. O salsicha resolveu outro mistério. O salsicha comeu 15 sanduíches de uma vez. Foi tudo o que eu escutei da Raquel no ano passado. Todos os meus prêmios, meus discos de platina, nada. Você faz alguma ideia do que é viver na sombra de alguém? JC achou que o jeito era destruir as lembranças do ex-namorado da Raquel, incriminando ele em alguma coisa. Ele soube pela Raquel que íamos voltar para casa. Então saiu com essa dos desaparecimentos na ladeira. Ele contratou figurantes para fingir ser os outros e um maquiador de Hollywood para criar as máscaras e as fantasias. O que explica a cola industrial super forte que achamos na mata. Ele enviou cartões de um admirador secreto para nos trazer aqui. Depois usou nossas assinaturas da encomenda especial para forjar a carta de confissão. Só um instante. Deixa eu ver se eu entendi. Está me dizendo que eu era uma figurantezinha? JC, eu não acredito que fez isso. Ai, que gracinha. E onde estão os adolescentes desaparecidos? Por favor, venham com a gente. JC mencionou que havia comprado uma cabana nos arredores da cidade. Ele, de propósito, soltou a Sheila para ela nos identificar para a polícia. E teria me dado muito bem se não fossem esses moleques inseridos. Ah, eu vou ter um frego. Vamos assistir. Ah! Vamos assistir. Vai! Vai pra lá. Ele é meu. É, esse foi um dia dos namorados bem legal. Se pra você é legal ser rebaixada, tudo bem. Concordo. Figurante. Oh, a senhora Michelle Gellar não quis? Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou pronto pra outra viagem. Eu amoro Scooby. Fazer o quê? É como diz a música. Vamos amar. Amor é bom. Amor é bom. Amar. É mesmo? Eu acho que me apaixonei, Scooby. Ah, eu também. Scooby-Dubi-Doo. Feliz dia dos namorados. 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 A CIDADE NO BRASIL